Hoje no Metrópolis, imagens para quebrar estigmas, para corrigir a história. Você vê essas pessoas que eram escravos, mas com uma dignidade, com a convicção de si, da contribuição que eles davam para a sociedade e para o mundo. Ele é o chefe, até Barack Obama reconhece. E aqui no estúdio, um virtuoso da música brasileira, o novo disco de Vitor Araújo e banda. Antônio Galdi ficou mundialmente conhecido pela ousadia ao criar igrejas e casas com formas geométricas em Barcelona. Entre elas, o inacabado templo da Sagrada Família. O arquiteto moderno foi também fonte de inspiração para muitos artistas. Pois os processos construtivos de Galdi chegaram ao Instituto Tomiotaki, aqui em São Paulo. São maquetes de obras, objetos imobiliários criados pelo mestre catalão, além de trabalhos de outros artistas de Barcelona. O Galdi tem uma hora que é muito densa, tanto simbolicamente como estruturalmente. E quando você cresce e já os visto todos, sempre encontras algo mais para poder estudar Galdi. Ele tinha um rigor matemático, mas ao mesmo tempo imitava as formas da natureza, né? Como era esse processo de criação do Galdi? A ver, o Galdi o que tem, de alguma forma, ele sempre nos diz que todas as soluções estruturales estão na natureza. E a partir da observação da natureza, o que ele faz é buscar uma síntese geométrica desta natureza. Todas as formas, toda a geometria arreglada que ele usa posteriormente na Sagrada Família e em outros edifícios, estão presentes de uma ou outra forma nos elementos naturais. Ele desafia o olhar da gente para aquela linha mais racional, né? Aquela coisa de assim, ou assim, ou assim, sabe como é que é? E depois eu acho que ele faz uma outra coisa muito interessante, que é o desafio da estrutura, né? A estrutura, a gente acha que vai ficar de pé de um jeito, não fica daquele jeito, fica de outro jeito, né? E aqui, o que temos apresentado no hall da entrada do Instituto Tomeutake, são formas geométricas de Galdi. Temos uma recreação do que seriam os arcos catarinários, o sistema de maquetas que ele usava para fazer os cálculos para a Colônia Güell. Temos uma reprodução escala 1 a 1 do muro das escolas provisionales, que é um conoide. E por último, temos a terminação de uma coluna arbórea de as que estão na nossa família em escala 1 a 1. São recreações, obviamente, porque não podemos traer as peças arquitetônicas de verdade, que é impossível. Você já conhecia a obra do Galdi? Não, nunca estive em Barcelona, então a possibilidade de se aproximar um pouco, né? É um arquiteto orgânico, né? Experimentarista, então ele está sempre experimentando. E aqui mostra um pouquinho do que é a receita da fórmula dele, né? Muito legal. Em uma sala, o que temos, temos recogido várias obras de artistas de grande qualidade e muito importantes dentro do modernismo catalão, como Caixa, Roussignol, Gaspar Omar, arquitetos como Pucci Carafal, Quitomaneca Montaner, que de alguma forma nos mostram o itinerário que o modernismo seguiu, que é, digamos, dentro do estilo onde Galdi se formou. Ele era um inovador no sentido de entender como as estruturas funcionavam e de que forma ele poderia construir, criar a imagem que estava na cabeça dele de forma real e utilitária, né? E eu queria tentar entender como essa questão invertida que ele faz, a estrutura, funciona, porque eu nunca tinha visto isso na vida, achei genial. Quando se pensa nos tempos da escravidão no Brasil, vem, assim, a muita gente, vem à cabeça de muita gente, aquelas imagens dos negros sempre em situação de trabalho, de submissão, as fotos e gravuras desta época que estão na coleção Rui, Souza e Silva, tem algo a mais. Pois é. Elas foram expostas no Museu Afro Brasil em 2012 e agora estão reunidas no livro Tornar-se Escravo no Brasil do Século XIX, que acaba de ser lançado. Originalmente, essa exposição foi feita em 2012. Foi um grande sucesso, ela esteve mais de um ano aqui no museu e depois disso, o Emanuel, nós resolvemos fazer um livro sobre ela. Você tem aqui os negros escravizados em situações aqui de trabalho, mas em muitas outras situações. É um cidadão, né? Você vê essas pessoas que eram escravos, mas com a dignidade, com a convicção de si, da contribuição que eles davam para a sociedade e para o mundo. Séculos depois, ao olhar para essas pessoas, a gente consegue perceber resistência. Ao olhar para esse indivíduo, a gente consegue perceber que ele nunca aceitou a escravidão. Apesar de parecer óbvio que as pessoas tenham resistido, parece que não é essa a marca que fica na nossa história, que ficou na nossa história, que foi escrita na nossa história. Exatamente. Exatamente. Não é essa a marca. E acho que, nesse ponto, o Museu Afro Brasil tem um papel muito importante. Mas é uma memória que, embora dolorida, nos constitui como nação. Então ela precisa ser lembrada, fortalecida e superada, mas vista com outro olhar. Não aquele olhar que coloca o escravizado africano como o pobre coitado que só tinha força para trabalhar. Mas, sim, entender que houve um sequestro de seres humanos que vieram para cá para construir uma nação e que trouxeram, emprestaram e trocaram com o que encontraram aqui a sua tecnologia, a sua competência, a sua forma de entender o mundo, na sociabilidade, nas relações, na religião. Quando eu passeio pelo museu, quando eu vejo um livro como esse, que me traz algumas reflexões, quando eu vejo um grupo de capoeira, ou um grupo, um coral de um outro país, ou uma roda de samba, tudo isso me fortalece, na sua opinião? Tudo isso fortalece a sociedade brasileira? Sim, tudo isso fortalece a sociedade brasileira e tudo isso encontra essa história. Está saindo o primeiro álbum de Prince desde a morte de um músico em abril deste ano. Prince Forever, na verdade, é uma coleção de 40 grandes hits com um bônus, a música Moonbeam Levels, que foi gravada em 1982, mas acabou não entrando em nenhum disco. No próximo ano, tem mais relíquias de Prince a caminho. O álbum Purple Rain será relançado com um disco bônus, só com material inédito. O pianista pernambucano Vitor Araújo tem algo novo para mostrar. Le Vagian Teret. Ele explica tudo depois da música. O pianista pernambucano Vitor Araújo 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 Amém. 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 Uau! Bem-vindos ao Metrópolis, Victor. Bem-vindo! Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Tudo certo. E aí? Vamos começar... Será que o nome do disco já ajuda a gente a entender o processo que você chegou até esse disco? O nome? O nome. Vamos lá. Leva a guia a terê. É, o que quer dizer? É um título, tudo que é para dar título é muito difícil, né? Principalmente quando você não tem ajuda de letra, assim, no caso. Música instrumental é difícil dar título. Nesse caso, eu dei o título de uma lenda que eu vi, que pretensamente é uma lenda indígena, mas tudo indica que não é uma lenda indígena. Tudo indica que é uma corrupção oral que chegou até uma certa pessoa, mas que é disso que se trata o disco, né? O disco se trata dessa mistura das culturas que resulta em muita coisa na música brasileira. A gente está falando da cultura africana, da cultura indígena e da tradição europeia também, né? Exato. A lenda que eu vi, que é o Leva a guia a terê, é muito, muito similar a uma lenda entre o Duduá e Oxalá. É muito similar. Todos os aspectos alegóricos, todos os aspectos simbólicos são os mesmos, mas o nome é diferente e a situação é diferente. Entendi. Mas eu li sobre isso. É de um pássaro, como é que é isso? Exato. É um índio velho que vira um pássaro, basicamente. Entendi. Essa sua vontade de misturar todas essas referências vem da sua formação. Será que também é tão eclástica, tão diversa de estar e de ter nascido no Pernambuco? Como é que é isso? É, isso é muito por causa de Vila, né? Esse disco, na verdade, eu fiz muito por causa de Vila Lobos, assim. Eu fui muito impactado por Vila, numa época que eu fiquei ouvindo muito as séries do Choros, uma do Sarará, e depois ouvindo muito o Urubu e o Matita Perê, do Tojobin, que dialoga com a obra de Vila, né? Então, minha pretensão inicial era exatamente isso, continuar uma certa tradição, né? Uma certa tradição de visão da música brasileira através desses dois compositores. O disco, eu vejo o disco como uma grande homenagem ao Vila Lobos, basicamente. Agora, a gente tem dois discos aqui, são toques e cantos, é isso, né? Exato. É, que é uma... E essa separação, que na verdade não é um disco só, mas esse contraponto, essas respostas, por que você decidiu fazer assim? É, porque a gente estava pensando, o nosso objetivo era fazer um disco circular. E, no caso, toques e cantos, eles não são excludentes. Então, como a gente ia dividir o disco em duas partes, a gente precisava, de alguma forma, deixar claro que não é uma parte em oposição à outra. Entendi. Mas é uma parte em comunhão com a outra. Então, como na música folclórica, tanto europeia, quanto na música ritualística, e orubá e indígena, o toque não vive sem um canto, a gente colocou, arrumou essa forma de, no título, indicar que o disco 1 não é excludente, é o disco 2, nem é opositor, mas sim irmãos, né? Irmão, complementar. Você tem show no Auditório Ibirapuera, no dia 25, sexta-feira, com uma banda, né? O pessoal já está meio escondido para lá. É verdade. E o disco e o show são muito diferentes, né? São muito diferentes. Sim, porque no disco eu trabalhei com orquestra, né? Com orquestra. Então, eu tive um bom trabalho escrevendo para a Orquestra Sinfônica. Que foi a primeira vez. Foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez que eu escrevi para a Grande Formação Orquestral. Na hora de passar para o show, a gente decidiu dar mais importância dos elementos eletrônicos e hipópses experimentais que existem no disco. Então, a gente manteve a sessão percussiva da Macumba, mas a gente trouxe guitarra, MPC, baixo, eu toco synth, canto, bem, é uma loucura. Que ótimo, é uma loucura, a gente gosta. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Se você quer ouvir mais, Vitor Araújo, dá para entrar no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, porque tem música para você, não é? Você vai ter mais uma música? Sim. Sim, então tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Eu tô vendo o pessoal do Bombojó também, aí, é uma mistura, esse pessoal se mistura, isso é muito bom. Obrigada, Vitor. Obrigado. Martin Scorsese tá de volta, sabia? Saiu o primeiro trailer de Silêncio, novo filme do diretor americano. Filme baseado no livro de mesmo título do japonês, Jusaku Endo. Silêncio volta ao século XVII para contar a história de dois padres jesuístas portugueses. Eles viajam até o Japão em busca do mentor deles, que tá desaparecido no país. A produção vai estrear no dia 23 de dezembro, nos Estados Unidos, e ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil. Isso é no seu coração, em dois de vocês. E eu tenho que confiar em que Deus colocá-lo. O momento em que você sete o pé nesse país, você despega em alta região. O preço para a sua glória é o seu sofrimento. É muito perigoso. Nós pedimos essa missão. Arte, arquitetura, urbanismo, ocupação, criação no espaço público. Poxa, temas não faltam na URB, Mostra de Arte Pública, que tá no bairro do Bom Retiro, centro aqui de São Paulo, até domingo. A revista de Cultura Select acompanhou o evento. A URB é uma mostra de arte pública, que pretende debater aspectos da arte, da arquitetura, do urbanismo, dentro de uma visão expandida e que escolheu o bairro do Bom Retiro como um sítio de intervenções durante o período de 12 a 27 de novembro, com uma série de atividades, como oficinas, conversas. Fizemos uma seleção de artistas que trabalham linguagens diferentes e que se complementam. Esses artistas são a Yara Freiberg, o Guto Requena e a Anaísa Franco. Para essa edição eu propus um trabalho que se chama Flutuação, que é esse dos círculos pretos, que atravessam a arquitetura urbana. E nesse caso, que é o prédio da Rua da Graça e Areal, que a gente tá vendo aqui atrás, é um grande círculo, a gente completa ele quase inteiro com a visão. E o outro é nas cinco esquinas da Rua Três Rios, com a Rua Graça e a Silva Pinto, que é um círculo um pouco mais explodido. A gente vê partes do círculo em três pontos diferentes, mas vai formando essa ideia também de cruzamento. As pessoas vão chegar na nossa colmeia, a gente vai fotografar o rosto delas e imprimir o rosto delas em panqueca e em chocolate. A obra me conta um segredo. Ela é uma mistura de imobiliário urbano e interativo, com uma experiência de iluminação e de som. E a ideia é convidar as pessoas a compartilharem no espaço público uma coisa muito íntima, que é um segredo, né? E mostrar que é possível com a arte pública requalificar, ressignificar áreas esquecidas da nossa cidade. Eu moro aqui no Bom Retiro e, bom, hoje cedo passei e vi uma placa rápida, conte aqui o seu segredo. E agora, voltando do meu compromisso, eu resolvi parar e fiquei escutando alguns depoimentos. Então, eu achei incrível. Primeiro, do ponto de vista visual, uma intervenção no bairro, eu acho bacana. Essa relação, né? Você conta o segredo num lugar público. Eu sou o presidente, ele é o chefe. Perto dos 70 anos, ele continua fazendo shows de quatro horas. Esse discurso não é meu, não. É do Barack Obama, que entregou ao Bruce Springsteen a medalha da liberdade, a mais importante e com decoração do governo americano, para um civil. O Bruce não foi o único. Diana Ross, Tom Rankes, Robert De Niro e Robert Redford também estavam entre os premiados. Mas Bruce Springsteen, como Obama reconheceu, é o chefe. Você sabe? The Boss. É o apelido que ele ganhou no início da carreira, porque ele era responsável por recolher os pagamentos e distribuir entre os músicos da banda. Então, é com o chefe que a gente termina o Metrópolis de hoje. Um beijo e até mais. E aí . . . . . . . . . Música Música Música